Minha turmona do canal Terra Boa, estamos entrando aqui para mais uma aventura, galera. O parceiro desceu ali para colocar os cachorros ali embaixo. E eu vou ficar aqui por esse alto aqui. Mais tarde a gente está voltando com o vídeo aí. Os cachorros começaram a correr aí, a gente está dando sequência aí no vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. oi 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 Tá atrapalhado É, Ruxi, vai bater o acordo com o Catitu, galera Vou romper pra lá já, já Olha como tá isso aqui Já, já eu volto com o vídeo Vou vir aqui, galera Olha aí, galera, o Catitu tá aqui dentro Vou fechar aqui e já, já eu volto com o vídeo O Catitu veio pra aqui, galera Eu vou fechar aqui Olha, tá, mano Aqui é o suspiro do Catitu Onde ele tá batendo queixo aqui, ó Olha, eu vou fechar aqui Vou ver se eu consigo tirar ele por lá Rapaz, Ruxi, velho Correu esse Catitu hoje demais, galera Vou adiantar aqui e já, já eu tô voltando Olha, galera, o Catitu lá dentro Olha lá ele lá, ó Rapaz, esse Catitu correu demais, turma Deu uma furadazinha aqui que é pra tirar ele Ferruz, velho, velho, tá ali Olha como é que fica Cachorro é mestre demais da conta, menino Olha lá, o Catitu lá dentro Vou ajeitar aqui pra mim Fazer o abate dele É, galera, vou fazer o abate do Catitu aqui Estava com a cabeça de um jeito, rapaz Saudade de um pavê, a ponta do queixo dele daqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, 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 tá bom tá pronto já pode trazer ele pra fora pode trazer ele pra fora tá pronto, traz traz ele pra fora traz pode trazer pra fora que tá pronto ferrugem velho bruto menino rapaz, esse catitu correu demais galera sai ferrugem, sai ferrugem tem outro catitu lá dentro sai ferrugem sai ferrugem, sai tem outro catitu, sai ferrugem sai ferrugem eita mano, quando eu fui tirando o catitu outro catitu dentro do buraco agora eu vou abater o outro que o parceiro não chegou ainda mas vou esperar o parceiro chegar vou aprontar ele aqui já volto com o vídeo aí é, segundo catitu tá finalizado vou limpar aqui pra ferrugem arrastar ele lá o outro tá aqui fora traz ele traz ele traz ele vem traz ele traz ele traz é, a caçada tá finalizada só era esses dois catitu dois catitu criado é, galera dois catituzão macho dois catituzão macho agora eu vou ver o parceiro que é pra nós sacar aí fora só era esses dois mesmo não baguncei a toca só fiz escavar um pouquinho por cima aí passando uns tempos aí que o cachorro acuar é bem provável que o cachorro correr é bem provável acuar aqui de novo é, enfim, é... é... é...